Annalice mora de aluguel em Taguatinga, região administrativa do Distrito Federal. Mãe de três filhos pequenos, ela está desempregada. Para sustentar a casa, faz bicos de faxineira e manicure, mas o dinheiro mal dá para pagar as contas. Na geladeira, uma parte da comida foi doada. Com os 220 reais que recebe do Bolsa Família, ela conta que compra o leite das crianças e quando dá, a fralda da caçula. Me ajuda muito, muito mesmo. Eu não venho sem o Bolsa Família hoje, né? Lógico que um dia vai faltar, mas hoje eu não venho sem ele. O Bolsa Família é destinado a famílias pobres e extremamente pobres. Assim como Annalice, mais de 13 milhões de famílias em todo o país recebem o benefício. E para evitar fraudes e garantir que o dinheiro chegue a quem realmente precisa, o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário realizou em 2016 uma espécie de pente fino. Cruzou informações de seis bases de dados do governo federal. A ação resultou em 469 mil benefícios cancelados e 654 mil bloqueados. A revisão abriu espaço para cerca de 460 mil famílias que aguardavam para receber o benefício. Segundo o ministro Osmar Terra, em 2017, o objetivo do governo é ampliar esse banco de dados e deixar o mínimo possível de pessoas na fila. É uma questão de justiça social, inclusive. Agora, é claro que isso não dura muito tempo. Vai se formar de novo uma fila. O que nós estamos procurando é manter essa fila o mínimo possível, no número pequeno. E todo mundo que se cadastrar para o Bolsa Família, em poucos, dois, três meses no máximo, está dentro do programa. Para este ano, o governo pretende também fortalecer o Bolsa Família. Jovens e adultos vão receber incentivos para abrir o próprio negócio. Nós também estamos criando programas para dar oportunidade a essas famílias de terem renda, de terem emprego, capacitação profissional, de microcrédito para fazerem pequenos empreendimentos, para terem uma renda maior. Esse é um processo que nós estamos fazendo paralelo também ao Bolsa Família.